Mega cena da virada tibiana, você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio, então se cadastra para o meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito, então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade, conheça nossos diversos produtos digitais, pensou em tibia coins, pensou moedas? Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples, o único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, crash game, high low, sports bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ai-ai-ai morri morri morri. Nossa, Diado, vou morrer. Morri. Caralho, começamos como? Estreamos o boneco já, porra. Caralho, velho, bagulho doido. Eu vou cair! Ai, ai! Tá ali, eu tô zoando. Tem que ficar nele... Ai, caralho! Eu não posso te apagar. Oi, 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 oi! Vai morrer, mano, hein? Reola, velho! Caralho, borracha, mano! Cuidado, mano. Cuidado, mano. Ah, tomei treco. Baixa aqui. Ajuda, ajuda o cara aqui. É isso. Sobe! Sobe, sobe! Ai, morri. Morri. Morreu? Morri, morri, morri. Puta merda. Eu vi que você subiu na vermelha, velho. Nossa, você saiu de um pra entrar no outro. Eu saí de uma box pra entrar na outra. Que que que? A few moments later... Eu te amo, mano. Aí sim, hein? Valeu a morte. Valeu a morte. Que que? Lá é um plate, mano. Olha aí. Aqui, mano. Tive, tive. Tive, tive. Tive, cara. Ai, tive, mano. Caraca, nunca fiquei tão feliz em morrer, velho. Acho que eu vou passar pra cima, não? Ai. Ai, vou morrer, vou morrer. Vem, 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 vem. Nocorro! Rápido! Eu não quero morrer! Eu tô morrendo! Morri! Ai, meu Deus do céu. Morri! Tchau, tchau. 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 Não é possível, não é possível, clipe essa porra, clipe, 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 mentira, 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 meu, mano, não é, não é real Aí, tá aqui, é o beijo, moço deus, peraí, peraí, ele vai tá lá no cantinho? Nossa, meu deus, falei pra gente entrar com a parada Vê se eu conseguir entrar de novo Nossa, entendeu? Holy shit Oh, crystal coin Aham, dropou 10k, selou, oh E o poste, e o peito? O peito? Level 1000 do titio, porra É um level 1000, bota essa porra pra cima, caralho Bota o chat pra mijar, bota o chat, mija nesse chat, mija nessa porra É level 1000, porra Prepara que o bicho vai pegar, o bicho agora vai pegar Caralho, mas eu tenho que botar na minha frente, porra Não, prepara aqui, prepara aqui Isso, prepara aqui Bora, é glúgul os transantes, porra Bora, 3, 2, 1 Sai do nukes, sai do nukes da tua rede, vai Mano do céu Eu posso entrar nesse TP, cara? Morre Será que morre? Prodizão do tempo Vai pra ilha Vamos pra ilha, vamos pra ilha Vou entrar, vou entrar Entrei Vixi, susto, mano Eu pensei que eu ia morrer Olha essa porra Pega o troféu, se tiver troféu Tem mais player, level 1000 Não tinha esse negócio não É o seu, é o seu, é o meu Olha o bicho Olha o bicho Pega o troféu, pega o troféu Pega o troféu, porra 9,99 Clico, parabéns, bicho Clico, parabéns, bicho Clico, parabéns, bicho Olha a house, velho É aqui em cima, mano Tome, tome, tome Tome, tome Não, não, é isso aí Rapaz É triste É triste É triste Mas não precisa nem se preocupar não Eu confio no potencial do Chapo Eu confio Mostra o level do Chapo Já fecha o level do Chapo Vê Voltando Vê Voltando é o caralho Confira o potencial do bagulho Se liga só Meus queridos Cês tão vendo esse level aqui Cês tão vendo esse level aqui Não vai voltar Não vai voltar Porque eu quero comer 10 pizzas hoje 10 pizzas não O papai aqui não tá com dinheiro não Mano Eu tô suando aqui Eu tô suando? Pô, imagine tu, caralho Mas eu, meu irmão Vamos lá, vamos lá, chefe Tá preparado pra clipar? Tá preparado pra clipar? Ainda bem que o Valmin não tem pressão alta que nem eu Porque se tá ligado, eu morri Galera, só lembrando que o número é 190 Se eu não me engano, qualquer coisa aqui na live O que eu já tá aqui, ó Vocês podem chamar Inclusive, se eu não chamar, é omissão de socorro Então, vai todo mundo ser preso Vamos lá Dez Mano, um, nove Oito, calma o caralho Sete Seis Você não sabe brincar não, tio É automático Acho que já funcionou Não, porque se já funcionou, eu tô trolando aqui Eu tô de troll Poxa, peraí Vai tomar no cu, porra Então é troll Ô, ô, ossinha Clique pra essa bote Clique pra esse clipe e saiu, ossinha Pelo amor de Deus Já foi Eu fiz o ringue e nem sabia Eu fiz a porra do ringue e nem sabia Os caras estavam trolando, pô Os caras estavam me, os caras sabiam que fez Eu não sabia não, tio Não, na boa Essa porra Não, peraí Fez mesmo? Fez, tio Caralho, vai tomar no cu Eu falei que essa porra Acredita no meu potencial, moleque Acredita no potencial do pai E eu contando aqui 10, 9 E o negócio já tinha sido feito, mano E o negócio já tinha sido feito, mano Coz, galera, você sabe que eu tenho pra lá